Bom dia. Estamos todos olhando para a vasilha, tá? O que é isso? Eu acho melhor a gente dar um... Eu aconselho. Bom. Ângulos notáveis. Minha querida, muito obrigado por trazer para mim isso daí. Tudo bem? Para ti? Vamos lá. Ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, e depois eu vou me preocupar como é que surgem esses ângulos dentro do ciclo trigonométrico, são aqueles ângulos que a gente viu lá na nanossérie, que são esses ângulos aqui de 30, 45, 60 graus. No momento, senhores, eu vou explicar oportunamente como é que a gente descobre esses valores aqui. No momento, eu só peço que vocês obedeçam e tentem decorar esses valores aqui. Os valores de seno e cosseno tangente de ângulo qualquer, de 30, 45 e 60 graus. Você deve fazer assim, você deve escrever 30, 45, 60, e deve escrever nessa ordem, seno, cosseno, tangente, e fazer essa tabela que eu desenhei aqui. Ficou claro? Aí você deve escrever assim, olha meninos, vai ficar como? 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2. Isso, muito bem. Desculpa, a gente tem alunos aqui de outras regiões. Vamos lá, continuando aqui. Então, coloca a raiz em que não tem 1. Só em cima, só no denominador. A tangente é o seno dividido pelo cosseno, ou seja, esse dividido por esse vai dar raiz de 3 sobre 3, esse dividido por esse vai dar 1, e raiz de 3 dividido por 1 sobre 2 vai dar raiz de 3. Os ângulos básicos dentro da trigonometria, eles derivam de uma forma ou de outra dos chamados ângulos notáveis. Então, nós temos que dar o jeito de relacionar esses ângulos notáveis. Ficou claro que é a ideia? Agora que eu dei a tabela para vocês, que é a tabela dos ângulos, pelo amor de Deus, tentem lembrar quem ela é e relacionem-a. Agora que nós sabemos isso, vamos finalmente aplicar o que nós aprendemos dentro do ciclo trigonometrico. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.